Fala pessoal tudo bom com vocês eu espero que sim vamos parar mais um vídeo aí pessoal nesse vídeo aqui eu vou perguntar para vocês mais uma plataforma aqui para vocês ganharem criptomerda gratuitamente eu tô falando de uma falsa aqui chamado isso é iupi né como vocês podem ver é esse ganso aqui um patos não sei o que que é esse aqui mas é uma falsa com esse nome iupi e o ouro né então você vão ganhar aí criptomoeda gratuitamente eu vou perguntar a vocês para vocês aí fazer os pt6 of all soft link nem muito mais então nessa foto aqui é uma forte nova está pagando bem e eu vou apresentar para vocês aí para que vocês possam fazer a sua estratégia aí para vocês querem também criptomoeda gratuitamente e eu indico vocês também faça indicação pessoas aqui não tá sabendo como é que se envolve né como é que se ganha pelo menos um dólarzinho na internet né você ensina para eles fazer essas falsas foi assim que eu comecei assim que eu tô passando e tem muitas pessoas chegando né nesse mundo aí da internet não sabe como iniciar então como se você não tem grana que você daí tá precisando aí pelo menos de arrumar um dólarzinho aí na vida essa é a oportunidade de vocês fazer isso eu vou ensinar para vocês fique no vídeo que eu vou ensinar aí caso você seja novato seja iniciante nesse mundo aqui né de criptomoeda eu vou aqui passar uma forma de você ganhar criptomoeda gratuitamente honestamente honestamente ok então pessoal a iup né como vocês podem ver você pode traduzir aqui então direito dependendo do seu do seu navegador você pode aí traduzir facilmente ok então é que vocês podem ver a iup reward é uma comunidade global de ganhos e números oportunidades de ganho com um ptc é off-roll short link muito mais a forma que eu falei de falar para vocês ela tá aí com uma quantidade de 481 dias é só fotos essas fotos antigas quanto mais é diferente de é de site de mineração em nuvem quanto mais elas são antigas mais perigosas elas são né termo aí de vocês aí é fazer investimento mais aqui você pode como é gratuitamente você pode investir investir com caso você tem um blog tem um site e queira de é divulgar né essas essas falsas aqui são as antigas são as melhores procure ver se está pagando da forma que eu ensinei para vocês o que eu vou ensinar ela tá pagando vocês faz aí o seu a sua estratégia e quanto mais ela antiga melhor para você fazer aí os seus anúncios da sua divulgação dos seus os seus projetos ok aqui você não se tornou de 5 saque você foi quase 81 dias né usuários aqui né 58 aí aqui tem aqui tem é torneira short link ptc já falei para vocês né que tem alguns algumas informações né que só as moedas suportadas né só essas aqui ó então tem bastante moeda né basicamente só é só aquelas moeda da falsete pay ok e e geralmente eu só indico é false mineradora que estão aí fazendo aí pagamento na falsete pay e instantâneo porque porque você tendo a falsete pay caso você não tenha a falsete p vou deixar um link aí na própria vocês vão ouvir também primeiro comentário vocês entram e vejo o vídeo primeiro caso você seja um novato é esse iniciante vejo o vídeo todinho e depois você vai embaixo tem um link para você se registrar siga o vídeo é da forma que está o link vai estar aí para vocês fazer o registro embaixo do vídeo tá bom então você que não tem falsete pay e quer entrar nesse mundo de falsete de falsete pay gratuitamente você tem que ter falsete pay porque ela paga na falsete pay ok feito o registro vocês lá vão sempre receber aqui vai ficar acho que mais que só for fazendo se você fizer bitcoin dogecoin netcoin vai vir tudo para cá ok para quem já conhece passa o vídeo lá para frente tem aí uns capítulos você pode adiantar o vídeo ok pessoal então aqui como vocês podem ver nós estamos dentro da falsete pay aí vocês assim puxa mas como é que eu vou saber se está pagando vai ficar no vídeo que a gente vamos aí é mostrar para vocês então com na hora que você explicar no link eu vou deixar no meu comentário fixado aí né vocês vão vir para esse registro aqui você vai para esse formulário é digamos mais uma vez fazer só registro você não vai ganhar dinheiro tem tempo que tem pessoas que são curiosos não tem objetivo não tem foco né aí a gente passa passa só a forma de registrar pessoal vai aqui coloca o e-mail naquela naquela correria coloca o usuário aqui faz tudinho certinho só só para poder entrar dentro dentro da da plataforma né aí jogar senha papo esse registro acha que só com isso vou ganhar dinheiro você não vão ganhar dinheiro fazendo isso aqui depois que você fizer você tem que ter objetivo todo dia aí faça um portfólio de falso boa para vocês poderem ganhar dinheiro aqui dentro tá se vocês não fizer isso ficar pulando de galo em galho você não vou ganhar dinheiro aqui agora se você tiver dinheiro no bolso suficiente procura nas plataforma boa aí para você fazer um investimento ok mas aqui é para quem não tem dinheiro quer ganhar uns pouquinho aí né galgar aí tá bom então feito aqui você vai colocar aqui o e-mail colocar um usuário uma senha repete a senha deixa aqui ó o cloud fryer aqui resolver esse capo que vai aqui ó fazer esse vizinho só clique aqui depois que ele fizer esse esse vizinho aqui pronto registrou você simplesmente vai fazer o login o login depois que tudo é ficar registrado tudo certinho no caso do meu aqui já está com a minha informação está informada eu só vou deixar aparecer aqui o o o o cloud fryer para mim poder verificar aqui para eu poder fazer o login caso ele apareça aqui você clica aqui ó tá e aí você manda fazer o login login ok então tá aí vamos esperar aquele abrir aqui ó tá passando comigo tava fazendo a verificação o capsa tá errado então vamos fazer novamente ok caso der errado você retorna novamente então você dá um refresh né f5 tá tá eu tô fazendo os passo a passo caso aconteça com vocês aí vocês fazem isso tá bom então vamos esperar abrir aqui ó esses anúncios todos todos as fotos vai ter anúncios que são ver essas esses anúncios aqui ó esse anúncio que geralmente é do Google tá vendo ó é dos do Google tá com isso é que eles vão ganhar e com isso vão repartir né ele e distribui os ganho e distribui distribui né os ganho aqui que eles ganham aqui no Edson aqui ó do Google através de criptomoedas né e a gente ganha as criptomoedas porque tem esse anúncio aqui no site ok então fique tranquilo aí que essa esses anúncios aqui quanto mais anúncios que dá a false tem mais de grana para poder pagar já fez aqui certinho agora vamos lá vamos ver se tá tudo certo pronto tá tudo certo agora né agora a gente vamos tá vendo esse xizinho aqui é do ano caso você queira fechar só clicar aqui fecha ó no xizinho fechando mas deixa aí deixa se você não não está atrapalhando tipo esse aqui ó não está atrapalhando deixa ele aí quietinho tá bom então aqui é um aí mais que você vai sacar Bitcoin na falsete pay lá de cor na falsete pay o STD na falsete pay aqui todo é na falsete pay tá vendo eu eu costumo sacar o netcoin ou então o STT ok Bitcoin aqui tá um pouquinho caro né então quando um detalhe né uma dica quando você vê assim ó 12% 19% é porque é a quantidade né é que ela a torneira ainda tem para para poder a gente fazer o pai se ela tiver vazia essa daqui ó a tron tá quase vazia tá vendo então eu tenho que esperar virar para explicar e carregar novamente se estiver tudo tudo em branco aqui nem faça porque aí vai dar não tem não tem fundos que ele diz que não tem fundos tá bom nesse caso aqui aqui o vídeo que você pode fazer o terno tá quase acabando mas ficou também tá só tem só tem 19% essa dá dá para você fazer bastante e o e o e o STT tá bom então como é que você vai ganhar esse aqui você tem aqui várias formas de você ganhar né você indicando você indicando tudo que a pessoa vai investir você vai ganhar né eu vou fechar aqui e aqui nós temos aqui o meu link aqui ó esse link aqui ó copia direitinho sem esse ponto aqui tá pessoal não copia o ponto não que isso não vai dar ruim é copia até o até o oito aqui no caso aqui ó no caso do seu aqui no meu até o outro tá bom aí vai vai ficar aí aqui no primeiro comentário fixado você escreve que faz aquele processo que eu fiz anteriormente para fazer o registro essa é uma forma de ganhar porque vai ganhar aqui ó 12 porcento não é não vai sair do seu bolso só vai sair quando você investir alguma coisa aqui tá bom e aqui ó nós temos aqui é uma é tipo um é tipo a é um concurso semanal você pode fazer para quem indica mais para quem tem mais tarefas aqui dentro que é mais participante o bom dessas 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 falsas quanto mais você ser ativo mais lucro você vai ter né mais ganho você vai ter porque as pessoas que não tá utilizando né E aí vai sair mais anúncio para você aqui só as offral né caso você queira aí ó tem vários tipos de off é pesquisa remunerada aqui o cpx são pesquisa remunerada que são de jogo de jogos também pesquisa remunerada tem vários aqui ó tá tem tarefinha aqui para você fazer tem bastante completa essa falsa aqui o short link né como a gente já sabe são aqueles são aquelas passos que a gente faz aqui eles pagam mais tá vendo mas também se você aí tem habilidade para você fazer aí ok vocês fazem tranquilamente aí e aí você corre mais rápido e ganha mais né porque cada um short link se fez são 365 coins tá os coins é a moeda interna que depois você troca por criptomoeda ok então aqui você vai fazendo vai fazendo fazendo essa aqui só o short tem 118 short link imagina você fazendo esse conseguindo fazer né esse 3 barra 3 aqui tem um vídeo meu aí que ensina como você fazer o short link tá tem tá bem escrito ali na na thumb do meu vídeo procura no meu canal na thumb também inscrito como se fazer short link tá caso você queira tá o processo é o vídeo é um longo porque realmente fazer fazer short link é um pouco complexo tá precisa ser prática agora o mais fácil aqui é você fazer aqui ó os braços ar nem que é você faz aqui ó e você tem que simplesmente fazer tipo um ptc né só que vai correndo é uma barrinha aqui em cima os ptc ele ele começa a gerar um número aqui em segundo passando né e aqui você simplesmente você clicando aqui aqui ó 5 segundos 21 com esse clica aqui vai abrir uma outra janela tá vendo vai começar a contar aqui o segundo dia aqui ó tá vendo aqui né vai começar o seguinte vai abrir uma outra plataforma que a que a pessoa que anunciou né o caso que eu falei inicialmente caso você queira aí é iniciar aí né ou em algum caso que a gente vai anunciar você tem a possibilidade aqui tá vendo caso você tem um blog caso você tem um site as pessoas vão ver o teu site aqui por isso que quanto mais as forças antigas melhor pronto aqui terminou aqui o segundo você só vai aqui verificar ele vai aí ele vai aí mostrar o site né que pagou para a gente ver a gente voltando aqui ó ele já pagou 21 tá então não saia do site site que mostrou foi isso aqui caso você goste depois você deixa aí e dá uma olhadinha tá bom então voltando aqui ó 21 com ele né eu já tenho então se eu vim aqui isso aqui é é a espetecer né as falsas que a gente pode fazer que são as falsas de browser né aqui ó tem 19 tá vendo aqui ó misturado aqui né olha como tem tá vendo então tem como você aí fazer fazer aí tá aqui só a falsa em si né a falsa aí geralmente é de e o bom dessa 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 falsa aqui que ela é zero minuto tá vendo aqui ó zero minuto não tem nenhum minuto você só vai fazer aqui ó esse e esse antibute como é que você faz simplesmente a dica aí se liga na dica porque aí vocês precisam ficar ligado aqui ó porque cada um tem os macetinho aqui né que a gente sempre aprende como vocês podem ver aqui ó esse antibute tem um quatro e oito tá tudo em inglês aqui ó um ano né vai aparecer aqui embaixo aqui ó um e aí ficou né cal então você tem aqui ó um não é um homem e e for né quando é for for né é quatro então se você não sabe palavra inglês é que você faz ou você depois que você ir dá um reset nesse caso aqui caso você não entenda copia esse aqui ó coloca lá no no Google tradutor e traz o que você vai ver tá é um trabalhinho é não tem nada fácil não pensa que aqui vai ganhar dormindo que não ganha você vai dormir né até um e e mas ainda mais quando você vai ganhar gratuitamente ok outra dica depois que você tem que esperar aqui ó o clube férias fazer direitinho aqui porque senão vai dar ruim também deixe ele aparecer aqui os anúncios vai tudo aparecer aqui ó agora você faz o homem é um cada um é da esquerda pra direita tem que fazer 148 né então um tem que procurar o 4 é flor e esse cliente é 8 né pronto eu fazer tá vendo aqui ó se caso você não souber achar ele ficar em dúvida é certa que ele vai acertar depois que apareceu o clube férias aqui você desce aqui ó colete pior e hoje pronto aí ele vai aí fazer se tiver tudo certo o que eu anteboot lá ele vai pagar aí pronto aqui ó pagou então ele vai começar são sete segundos daqui a pouco você vai fazendo aí de novo vai carregar novamente né e você vai fazendo mais um aqui ó dois seis um deixa a primeira aparecer o colifrary como eu expliquei aqui ó é coisa de você fazer passar o tempo todo fazendo isso aqui se você tem tempo fica no computador aí fazendo besteira vai ganhar aqui criptomoeda grande primeiras comem que eu vou mostrar como é que você troca tá apareceu o grupo férias aqui aí você começa a fazer a 2612 vamos procurar conectar o 2 ó 8 menos 6 é 2 então esse aqui ó né 8 menos que é 2 então 8 menos 6 2 pronto e agora é 6 aqui tá tudo porque que expõe aqui em barco porque ele precisa é mostrar os anúncios para as pessoas tá então se você se ele se ele colocasse aqui o que que acontece você não ia passar pelos anúncios a intenção deles é que a gente veja o anúncio para poder receber ok vem enquanto eu clico não usa esse aqui para poder ajudar falsos tá então aqui embaixo ó vocês né então é três mais três seis então esse aqui o outro é esse aqui pronto apareceu aqui o o de férias o vizinho né agora eu posso apertar aqui ó isso aqui não aperta sequeram que isso aqui é anúncio que também está dentro do anúncio tá vendo ó ó ó tá vendo então tem que ver logo procurar isso aqui ó colete e hora e hoje né colete sua recompensa então você clica aqui mesmo processo pronto esse aqui é a falsa normal né de 7 segundos tá vendo ganhou mais 15 com ele vai começar tudo de novo caso você aí depois eu digo você fazer o que primeiro aqui ó você primeiro faz a fala a que é a falsa e tem a falsa e tem os ptc tem um short link os ptc estão aqui dentro aqui ó bronze e arne né que aqui tem os cupom aqui tem aí os os concursos e aqui são a parte de adversar e que as partes você quiser é fazer anúncio você tem que abrir o anúncio aqui eu nunca indico que essa pessoa é difícil né só vem mais para a falsa para poder ganhar que tem os termos de condições privacidade né e aqui são os profile né histórico e é e é basicamente então basicamente você vai fazer o que a falsa já tá aqui ó e o brazo aí né que você vai aí fazer os ptc já aqui ó ok aquele que eu mostrei anteriormente isso aqui são os ptc simplesmente você vai fazer aí ó temos 19 né mas a falsa e o short link então esse aqui são todos os ptc os ptc eu mostrei para vocês eu mostrei para você você que ficou aqui só vinte e o coin é aí vai mostrar aqui né vai o segundo vai aparecer aqui acabou só quatro segundos passou aqui umas quatro segundos aqui ó espera aqui liberou aqui o verifica quando aparece aqui o frio aqui né você aperta caso ele der errado você volta para fazer o gol de frio tá vendo ok aqui ó tá vendo o caprich errado porque o cachorro errado porque eu não esperei aparecer o gol de frio tá de jeito de dizer que tá tudo ok aqui pessoal então vamos voltar aqui ó então vamos voltar aqui novamente né meu vídeo fica grande porque eu gosto de fazer os mínimos detalhes né para depois a pessoa não ter dúvida né abriu abriu tá vendo tem que aparecer aqui ó tem que aparecer aqui se não se você não aparecer aqui dá um tempinho espera carregar tudo né quando ele ó quando ele dizer ok aqui você aperta aqui agora vai dar tudo ok fechou aqui vamos voltar aqui e ele vai aqui pagar tá vendo então o macetezinho aquele ali e o site vai aparecendo aqui caso você queira você vai aí se identificando eu tô aqui com 378 378 agora eu vou fazer meu saque eu venho aqui ó no dashboard vou mostrar para vocês aqui né aqui nós temos aqui a falsete pay né pode ver que tem um outro aqui é só tudo normal aqui porque porque isso aqui são são pessoas que estão né automaticamente fazendo aqui ó tá você pode ver que não tem nada meu aqui da da Snoop aqui tá vendo não tem nada da Snoop aqui ok então o que que vão acontecer aqui vamos fechar aqui né e aqui nós temos as nossas moedas eu vou fazer o que sacar a aqui né vou clicar aqui tem um pouquinho aqui né eu tenho 461 certo então o mínimo aqui ó para você poder fazer o saque é de 300 coen ok você pode fazer aí diariamente aqui é só 500 mil coen diário você pode fazer tá bom dependendo dependendo da quantidade de pessoas que você tem aí com certeza você vai aí é ter tranquilamente tá e e ainda não tinha falado no bônus diário aqui todo dia você de 20 e 24 horas é atualizar esse bônus aqui você clica aqui tem alguns que pede para você fazer os pt6 tem outros que não tá vendo ganha 5 de energia tá vendo ok aí eu ganhei esse 5 de energia é para vocês fazer no automático tá então tô com 461 aqui ó eu vou aqui clicar aqui em em litecoin eu tenho aqui ó em litecoin eu vou receber desses 461 5.047 litecoin se eu for clicar aqui em dólar né então tem isso aqui eu vou fazer o só que aqui no sdt e vamos para cá tá aí o que que ele pede aqui ó ele pede o endereço né aqui ó eu vou vir aqui aqui de que eu vou ver o sdt certo vem aqui ó em em wallet venho na wallet aqui e venho aqui ó o sdt vamos ver se ele vai dar tudo certo né senão a gente retorna novamente não tem problema é bom porque aí vocês vão aprendendo também aí tá se der errado alguma coisa Aí a gente vamos vir aqui Colocar o endereço Pelo menos ele não falou que era e-mail Ele já resolveu aqui Vamos ver se vai estar tudo certo Aí clica aqui E aí se tiver tudo ok Ele paga, se não tiver Dê um erro aqui, ele precisa do e-mail Tá vendo? Por favor verifique seu e-mail Ah tá Aqui ó Ele está mandando Verificar o e-mail, por quê? Porque aqui ó Ele está mandando aqui verificar o e-mail Tá vendo? Para poder fazer o saque Tá vendo? Por favor Confirme seu e-mail Para poder retirar E reenviar Então a gente vamos fazer isso aqui Aquele cara aqui Vamos clicar aqui Ele vai Enviar um e-mail E-mail enviado Agora eu vou lá no meu e-mail Eu vou aqui no meu e-mail Aqui ó, tá vendo? Apareceu esse e-mail aqui Aí a gente clica aqui em cima E a gente confirma Aí depois que a gente fez isso aqui A gente tem que confirmar aqui Tá vendo? Tem que aparecer isso aqui ó Tem que aparecer isso aqui ó Ó Sua conta foi ativada com sucesso Então enquanto você não ativar E estiver aparecendo Aquele e aquela mensagem aqui Você não vai conseguir fazer saque Ok? Agora vamos lá novamente Vou clicar aqui Vou colocar endereço né Porque não é um endereço de e-mail Na verdade era endereço que eu estava pedindo Para poder confirmar Vou voltar aqui novamente Vou vir aqui em carteira Ó Processo tem que ser Tem que ser Passo a passo Ok? Vamos vir aqui novamente ó Em wallet E vamos pegar o do STT né Aquele Aqui vamos primeiro Copiar Por que eu estou fazendo isso? Por que Ele está pedindo aqui Wallet address É o endereço de carteira Tá? Aqui ó Endereço de carteira Tá? Não é endereço de e-mail Tá vendo? Endereço de carteira Então endereço de carteira É aquela que eu peguei lá Se for endereço de e-mail Seria outra coisa Então vamos colocar aqui O O frio já está aqui Vamos clicar aqui Vamos ver agora Né Tiver tudo certo Beleza Tá vendo? Agora funcionou Seu Seu pagamento né Bom Você enviou Solicitações Com sucesso Aí a gente Clica aqui Bom Como vocês podem ver Aqui foi pago direitinho Aqui ó Pode ver que o balanço zerou Agora vamos Aqui em Em Histórico Né Vamos ver se está Tudo certinho Nós temos aqui as Todos os históricos de task Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho para poder pagar isso aqui Tá? Demorou aí quase Mais duas horas Mais ou menos Tá? É aqui Vamos ver aqui ó Na falsete pay Vamos procurar aqui E aqui está o pagamento né De Em O SDT 0.04 Que foi saque Ao vivo aí Ao vivo né E também Prova de pagamento aqui Da Snoop Né Ou IUP É IUP Né Então pessoal Basicamente Né A plataforma é essa Tá? Pago aqui ó Com Com sucesso Né Eu espero que vocês aí Tenham bom aproveito Dessa Dessa Mais uma plataforma aí Para vocês ganharem aí Cripto Gratuitamente Lembrando que ela tem Outres né Outres cripto aqui Que você possa aí Trabalhar aí Para poder ganhar né A A A criptomoeda E vocês tem que É Ter foco Né Simplesmente ter foco Porque se você não tiver foco Você não Não vai ter resultado né Mas Nessas plataformas aqui Que você tem Se você chegar Fazer um dia E outro dia Faz uma lista Né Uma lista de falsos E você vai fazendo Você vai colhendo Ult Pegue essas falsos Que utiliza A falsete pay Porque você vai ter aqui ó Sempre Sempre aqui ó Né Sempre o saldo aqui Né Não vai ficar dentro Da plataforma Ok Não vai ficar aqui dentro Vai vir direto para cá Meu saldo zerou aqui Então Foi tudo para aqui Para uma falsete pay Então se você tiver aí Uma índice Dez Falsete Boa Mandando Mandando É As criptomoedas para cá Satoshi para cá Daqui a pouco Você vai ver Esse Esse valor aqui Aumentar Ok Então Basicamente Funciona dessa forma E tem essas outras Criptomoedas aqui Lembrando que quando Isso aqui está assim Isso aqui 10% De acabar Né Essa daqui Falta aqui Está com 100% Já foi carregada É aqui ó O SDT Falta só De 700% Para a torneira esvaziar Então quando ela estiver Então quando ela estiver branco Aí você não vai Porque aí você nem Nem perde com ela Porque não vai Porque não tem saldo A torneira não tem Não está carregada E tem um clay aqui Tudo isso você pode fazer Quando você for entrar Primeiramente você faz isso aqui Faz o clay E aí você Faz aí Todo aquele processo Né De Então pessoal Como vocês podem ver Aí ó Tem essa Criptomoedas aqui Que vocês podem também Trabalhar em cima dela Lembrando que eu vou deixar O link no primeiro computador Fixado E também aí Na descrição Para vocês poderem Fazer o registro Eu espero que você Tenha bons lucros E aí você Acumule bastante Porque as coisas estão em alta E vocês podem aí Lucrar bastante aí Tá Tem um pouco Um pouco de Moedinha aí Para vocês trocarem E botarem dinheiro no bolso Ok Então fica aí Boa sorte Tchau Tchau